A Polícia Federal do Amazonas deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Natal Mais Seguro e conseguiu prender um homem de 41 anos pelo crime de estupro de vulnerável e ainda armazenamento de pornografia infantil. A prisão dele aconteceu em um bairro na Zona Norte, aqui de Manaus. A Justiça Federal do Amazonas expediu o mandado de busca e apreensão na casa desse suspeito. Os agentes conseguiram encontrar celulares e computadores com vídeos pornográficos com crianças. Então, as investigações ainda estão no curso, em relação a outras pessoas, nós ainda estamos nessa fase investigativa. Hoje, nós conseguimos prender preventivamente esse sujeito. Nós arrecadamos alguns itens na casa dele que vão ser cruciais na continuidade dessa investigação. A princípio, ele agia sozinho, dentro do que a gente tem, nós já temos bastante materialidade desses crimes. A princípio, ele agia de forma solitária mesmo. Ele estuprava as crianças que, porventura, iam até a casa dele. Seguindo ainda as informações da Polícia Federal do Amazonas, esse crime tem pena de até 25 anos de cadeia. A depender do caso. Agora, essas vítimas serão ouvidas. Essa fase que nós vamos iniciar agora, a partir desses elementos políticos, a própria letiva feita com esse investigado, é exatamente de identificar essas vítimas. Óbvio que a polícia já tem alguns indícios de quem seriam essas vítimas, mas nós ainda não temos como afinar exatamente qual era a relação. O que parece, impede a vítima, que pertencia ao mesmo grupo familiar, as vítimas pretensão ao mesmo grupo familiar desse investigado, que desde o crime, Adão Barba, o caso do que ele eram vítimas que tinham ali uma relação, onde o investigado tinha uma relação de confiança com essas vítimas. Preso esse homem de 41 anos agora fica à disposição da Justiça. Obrigado. 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 Obrigado.